Música Ah, tá piscando galera? E aí, eu acabei chegando de manhã, esqueci de fazer a sequência do vídeo Pra mostrar pra vocês aqui onde eu tô Vamos ver se a qualidade ficar boa, até posto vídeo, não sei como é que vai estar agora à noite Pousada Vila das Palmeiras aqui, é uma mansão da década de 20 E depois tem até o histórico da casa na entrada aqui do hotel Era de um usineiro, se não me engano, um cara muito importante aí na década de 20 E aqui era a residência do cara Então, lá dentro é muito lindo, tem muitos móveis preservados Aí a galera que gosta de coisa antiga, vintage, aí vai se deliciar aí com o hotel Aí lá no fundo tem uma parte nova que foi feita, mas a casa, os quartos viraram aí Quartos de hotel aí, bem bacana E de frente aí tem a praça aí que eu vou mostrar pra vocês Onde tá tendo a exposição aí, é aquela esqueminha de cidade do interior, né galera? Uma charrete de época aí Faz parte da decoração aqui E é uma real, não é réplica não Aí ó Eu vou lá mostrar pra vocês, dar uma passada aí na praça Pra ver Bora lá Choveu o dia todo, né? Como era previsto E aí É bem legal Amanhã eu vou fazer um videozinho antes de ir embora Do hotel por dentro, é bem bacana Ah, é bem de frente aqui, né? Como eu falei num vídeo anterior aí Da questão do Do decoração pro São João, que aqui é muito forte Vou fazer uma passada rápida aí Dos carros É, vai, vai, vai pro canal Vou Só fazer uma passagem rápida nos carros aí pra vocês verem Tem dois Itamaraty aqui Esse aqui tava no galpão, vocês lembram, né? Que é daquele filme da Da Andréa Chimenez Andréa? Sei lá se é Andréa E Foi vendido, tá? Aqui agora em Santo Antônio Jesus Tem um outro vermelho aqui, que também é daqui Lauro de Freitas, né? Esse carro tá lá em Salvador Esse vinho também foi muito bonito Muito bem restaurado O carro bastante bacana Esse Cadete é uma aquisição recente Aqui vai pro meu amigo Luiz aí, ó Fala aí, men Beleza? Cadetezinho É um Cadete Sport 96 Esse carro tá com 22 mil quilômetros originais Foi só de um dono Esse carro lá de São Caetano do Sul E era de um funcionário da GM Que se aposentou em 96 E é o único dono do carro desde então Então esse carro é de um ex-funcionário aí da fábrica da GM Esse carro não tem um retoque, não tem um risco É imaculado Aliás, esse carro nunca foi polido De acordo com o proprietário E aí é um senhor de idade aí De 85 anos Esse não podia mais dirigir E ele passou pro sobrinho Que é um dos amigos nossos aqui de Salvador Que curte carro antigo E meio que herdou o carro aí Impecável Amanhã de dia eu vou dar uma passada aí Notem uns selinhos tortos aí, né? Originais Muito, muito legal o carro Impecável o carro O amegão aí Tomou um banho hoje O dia inteiro de chuva Mas eu cheguei a lavar o carro A hora que eu cheguei Que ele tava imundo E joguei uma cera rápida aí Então a água Tá em cima Mas não manchou Tá tudo bem com ele Bora lá que eu vou mostrar o resto Vou fazer uma passagem rápida aí E amanhã eu Eu cabo de Eu fui lá Tinha que limpar os vídeos da máquina Isso aqui eu vou ter que cortar do vídeo, claro A Mercedes do Camilo Nossa, que risco feio, hein, véi Olha que merda Um misto de buggy com Porsche Spyder Esse Alfa Romeo aqui Do meu amigo Nicolaus Esse carro era do pai dele Também desde zero Só foi pintado e restaurado o couro interno Esse carro é muito novo Que é dono também daquele Dodge Dart 79 Que tem o motor mais bonito que eu já vi na vida Acho que em algum vídeo eu já mostrei E tô devendo aí Pela sequência aí Eu tenho que fazer um vídeo desse Dodge completo Desse Civic CRX aqui VTI Que é muito bacana Que é de um amigo meu Do Alfa Romeo TI verde Desse Desse Roadster aqui 37, né, de fibra Já também mencionei em algum vídeo meu Da mecânica desse carro e tudo mais Preciso fazer um vídeo bem legal dele O pessoal do clube do Opala de Salvador aí Chegou também Tem uma Uma galera que chegou agora à tarde Essa galera é sempre muito animada É sempre muito bacana Alguns Mavericks aqui Deixa eu passar aqui pra rua Uma Verick original Outro meio tonadinho Esse Opala também não tem restauro Placa preta 75 Standard Com câmbio manual 3 marchas em cima O Fouquetão aí Tocando somzinho O Opala 6 cilindros O Opala tem um bocado aqui Galera, tudo bom? Bastante Fusca também Esse Maverick aqui que tá legal Esse aqui vai pro meu amigo Bill aí Motorzão 400 Brocado Injetado Personalizado Com banco concha E aí Se liga nessa shopper aqui Que faz parco Com Maverickão Pegar uma posição que tem um Um pouco mais de iluminação Se liga aí no detalhe do paralama Combinando com as faixas pretas do carro É uma Harleyzona aqui Chopada Muito louca Rabo duro Transmissão por correia Bem bacana Detalhe galera Se liga que não tem manete Nem de embreagem Nem de freio É tudo no pé Muito louco Tem um Cadillacão ali em Seville Quero mostrar pra vocês também Quero mostrar pra vocês também É bacana Eu fiquei sabendo Hoje de manhã É um senhor de feira de Santana Que se aposentou E abriu uma loja agora Só de carro antigo Pra passar o tempo Não é nem pra ganhar dinheiro Então Começou a importar Uns carros Pra vender na loja dele Essa aqui é uma importação recente Esse carro veio dos Estados Unidos Recente, recente É um Um Cadillac Seville 84 Automático V8 410 Bem bacana Carro impecável E o legal é que ele imita Um conversível perfeito É teto rígido Mas se liga no acabamento Aqui do vinil Com as beiradas Com a costura pra fora Parece um conversível Mas não é Bem legal Ele comprou agora Acho que 3 Mustangs Em São Paulo E tá trazendo pra cá E tá à venda Seville SE 84 Todo original Impecável Impecável Importação recente Agora Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui A caminhonete do Jorginho Essa caminhonete Chegou há pouco tempo Também Que é aquela que eu falei É uma F100 Original De lata Com a mecânica Toda De uma Hilux 2013 Que ele comprou a Hilux Tirou a carroceria E montou a carroceria Da F100 em cima Esse carro é bem bacana Eu vou te mostrar de dia O interior do carro É bem bonito Personalizado em couro E alcântara É bem legal A caravan Comodoro Aqui Da última geração Bem legal O pessoal do Clube do Opala Sempre vem em massa Aqui Aqui mais uma visão Da praça Bem Bem clima de interior É muito legal Aí ó Os enfeites Aí do São João Muito bacana Aqui tem um Monza Com placa de Santo Antônio Deve ser daqui Esse carro Deve ser 91, 92 É um Monza L Mas tá zero Carro lindo Interior original Você repare aí Os adesivinhos originais Do para-brisa De controle Lente farol original Roda original É o EFI ainda Monoponto Repare que a versão L Não tem os frisos E não tem os encostos De cabeça atrás Mas o carro é impecável Uma boa parte da pintura Ainda de fábrica Olha o selinho Do Road Service Que carro bacana Carro legal As lanternas traseiras Já não são mais originais Notem ainda Alguns selinhos originais No para-brisa Aquele selinho Teve uma época Pelo menos Desde 97 Não é o para-brisa original GM Com a inscrição Do chassis Que Monza lindo Que legal Então é isso galera Eu já Dei uma panorâmica aí Amanhã de dia Eu faço mais detalhes Aí pra vocês Grande abraço Fiquem com Deus Fui